Bom, e sobre os roubos no Ipiranga que nós mostramos no início do jornal, a Secretaria da Segurança Pública disse que o patrulhamento será intensificado e que de janeiro a novembro do ano passado, 48 criminosos foram presos na região. A gente agora dá uma olhadinha aqui em comentários que chegaram nas redes sociais. Mensagem aqui, Tótero, feliz ano novo, com muita paz, saúde e felicidades. Foto ali ao lado da família. Caco, família reunida no primeiro dia do ano, também a família ali em volta da mesa. Jossi, estamos juntos em família assistindo ao primeiro SP2 de 2022. Jax, feliz ano novo para todos, muitas mensagens aqui de famílias reunidas. Obrigado a vocês que participaram aqui com a gente. O SPTV termina aqui, as reportagens estão no Globoplay, o Jornal Nacional começa às oito e meia e no G1 você encontra mais informações sobre a Covid. Boa noite para você, ótimo domingo, feliz 2022. Assista agora a sua novela das sete. Quanto mais linda, melhor. Saboreie com... Sadia. 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 Sadia.